Todo mundo está vindo para cá, só está faltando você para fazer uma grande negociação. Eu estou falando da Nissan Mariquinha Seminolvos, a gigante da Dona Francisca. Na Nissan Mariquinha Seminolvos tem ofertas incríveis para você nesta semana. O pátio está cheio, tem a melhor equipe de vendas e ofertas incríveis. Vale a pena você vir para cá. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na Nissan Mariquinha Seminolvos, este Nissan Marquinha, modelo SL 1.6, câmbio CVT, o ano dele é 2017. Este era test drive, está pouco rodado, por R$ 49.900, apenas R$ 49.900. Agora olha só esta Spin, Chevrolet Spin LTZ 1.8, este é câmbio automático, está maravilhosa. O N2.016, por R$ 51.500, eu disse só R$ 51.500. Agora olha esta outra super oferta. Fica-te bravo, Wolverine, este é um Dualogic 1.8. O N2.014 é completão, por R$ 44.500. Apenas R$ 44.500. Então manda o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda este WhatsApp. Manda agora em reserva e já o veículo de sua preferência. Afinal de contas, na Nissan Mariquinha Seminolvos, você conta com as melhores ofertas. Mais uma, Peugeot 208, este é um Alune 1.5, o ano dele é 2014. Que coisa linda, está esperando por você, por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Agora olha só este Golf Variant, é a mais top das galáxias. Motor 1.4, esta é uma TSI, R$ 2.016, por R$ 82.900, apenas R$ 82.900. Mais uma super oferta, Kia Sorrento. Esta é uma 4x4 e X 3.5 motor V6, o ano é 2012. Câmbio automático, capacidade para 7 lugares, por R$ 68.900, apenas R$ 68.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Mariquinha Seminolvos. Mais uma super oferta, Lifant 60, esta é completar sua motor 1.8, o ano é 2016, por R$ 52.900, apenas R$ 52.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta Hyundai Tucson, modelo GNS, uma 4x2, câmbio automático, bancos em couro. Está impecável, o ano é 2015, bem calçada de pneus, por R$ 51.900. Eu disse apenas R$ 51.900, então você precisa vir para cá, vem para cá, vem para a Nissan Mariquinha Seminolvos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você.